Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui no GTA V pra fazer mais uma corrida que se chama Por Cima da Ponte, é uma corrida de motos, olha só, hein? Será que eu vou de Akuma, mano? Eu acho que sim, galera. Deixa eu dar uma olhida ali, claro, super motos de 2.000 cilindradas não foram feitas para passar tanto tempo sobrevoando pieres industriais. Pieres, galera. E é o seguinte, pessoal, essa aqui é mais uma corrida criada pela Rockstar, tá? Das novas aí que a gente teve hoje. Enfim, vamos lá, vamos ver como é que vai ser, beleza? Corridinha de moto é sempre top. Se você curte GTA V, galera, não esquece do like. Tamo junto, vamos lá, hein? Um like eu vou destruir nessa corrida. Eu fiz a última corrida, velho, eu fui muito trollado, galera. Fiquei lá, foi uma maldade comigo, velho, na moral, hein? Tava ganhando em primeirinho, o cara me rodou e destruiu minha corrida, velho. Então vamos lá. Olha, olha, o que é isso? O que é isso? Nossa! Ah! Eu vou abandonar essas vidas de corrida, hein, galera? Que isso, mano? O cara consegue me matar no ar, velho. Como assim? Eu só não vou ficar mais chateado porque eu tenho muito tempo para recuperar tudo isso. Então vamos lá. Cuidado com isso aí, mano. Cuidado com essa zoeira de moto. Beleza, vamos lá, gente. Vamos em busca do tempo perdido, é nóis. Acuminha, galera. Ai! Tá funk, velho. Não segurou, velho. Segura, freio. Nossa, que loucura isso aqui, velho. Que loucura essa corrida, velho. Parece que tá muito difícil. Vamos acelerar aqui. Os caras estão tudo juntinho, galera. Isso é bom. E tem um maluco que tá atrás ainda, velho. Agora que eu vi. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Ai! Nossa! Nossa! Fui mitão ali, hein, galera. Parei de acelerar no momento certo ali, velho. Boa, mano. A gente tá chegando. Aos poucos a gente chega lá. Vamos derrubar um por um desses caras. Ó, um já foi. Uou! Uou! Que curvinha louca, mano. Vamos atrás desses caras, gente. Eu nem vi se é corrida de volta, se é corrida ponto a ponto. Deixa eu ver. É corrida ponto a ponto, galera. Não tem nada de voltas, não. Ai, caraca! Não! Não! O que eu fiz na minha vida, velho? Não! Mano! Sai daí com essa moto, por favor. Sai daí, você consegue. Ah, fala sério, gente. O que eu fiz na minha vida, mano? Ah! Uuf! Caraca, velho. Me dei muito mal aqui. Nossa! What the fuck? Ah, desacelerou, mano. Não precisava disso, não. Embaixo dos túneis, gente. Como assim? Como assim, velho? Vamos lá, né? Vamos correr. Olha isso. Olha isso, gente. Ah, velho. Eu não resisto. Eu tenho que dar uma empinadinha sempre, né, galera? Que loucura. Essa empinadinha faz a gente ganhar um burstzinho, eu imagino. Bora, velho. Bora que ainda não vou desistir. E ó, tem mais um carinha ali. Eu vou passar esses malucos, gente. Vou passar esses caras apesar de tudo, hein? Nossa! Tem tubos, galera. Tubos de moto é coisa de louco. Uou! Ai, caraca. Pô, mano. Faz wallride aí, mano. Qual é, hein? Os caras estão ali ainda, gente. Vamos, 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 vamos. Tocam uma guitarra aí, mano. Ih, é o final ali. É o final ali. É o final ali. Nossa! Ah, não é o final não, velho. Nossa! Eu vou passar esse cara, velho. Eu vou passar esse cara, gente. Ah, vou. Ui, passei. Não! Não, 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 não. Caraca, velho. Passa, mano. Ai, caramba! Não, não, não. Nossa, eu passei, galera. Eu vou ganhar em segundo essa bagaça. Eu vou ganhar em segundo. Uou! Top! E é isso aí, galera. Para o vídeo não ficar tão curto, vamos fazer mais essa corridinha aqui, ó. Acrobática Vespucci, mano. Eu vou de Entity, galera. Faz tempo que eu não corro com ele. Vamos ver como é que vai ser, beleza? Vamos até fazer uma apostinha aqui, porque agora eu estou super confiante, galera. Olha só que loucura, que coisa boa, né? E é isso aí. Aposta confirmada. É nóis. Vamos nessa. Boa. Boa, malucos. Nossa, os caras tudo de carro novo. Mentira, tem o Zentorno ali. Tem o 800 ali. Ih, tem um carrinho novo aqui, mano. Cara, sem dó, hein, galera. Pessoal, essa é a última corrida da Rockstar que eu vou trazer, tá? A partir de agora, mano, corrida dos criadores aí. Vamos esperar por coisas novas que com certeza vai ter, né? Ai, caraca. Não! Calma, estamos no começo da corrida apenas. Vacilei, mano. Vacilei. Sai fora, Zentorno. Olha que cara maldoso, gente. Eita, esses bagulho verde e amarelo aí, velho. Ô, Zentornos. Ah, mano. Qual é, velho? Que cara chato, mano. Você é louco? Vamos lá recuperar, gente. Vamos mostrar pra eles como é que se recupera uma corrida, gente. Espero que eu não caia torto. Uh, caraca. Imagina se os malucos batem em mim ali. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vira, gente. O que tá acontecendo com meus carros que não estão virando, gente? Será que o problema é na pecinha que vai antes do controle, mano? Bora, bora. Ui, caramba. Tô destreinado com esse Entity. Eu vou mandar esse cara pra longe, velho. Se eu tiver essa oportunidade. Beleza. Vai com calma aí. Não precisa de tanta velocidade, não. Ok. Tô em segunda ali, galera. Mas com certeza isso está errado, né? Isso aí. Manda ele pra longe. Boa. Boa nada. Me ferrei. Puxa vida. Caraca, velho. Vamos, carrinho. Vamos. Já fiquei pra segunda aqui de novo, né? Será que eu tô em segundo mesmo, gente? Pior que eu tô em segundo mesmo. What the fuck, mano? Vocês entornam o lixo aqui, velho? Ai, caraca. Boa. Não, não, não. Não. Roda. Segurei a onda, pelo menos. Beleza. Deixa ele ir que eu vou pegar ele, galera. Eu vou me vingar desses entornos, galera. Só me escuta, mano. O cara tá muito troll. Eu vou me vingar desses entornos, gente. Me escutem. Tá, vamos só retão aqui. Maravilha. O cara tá jogando sujo mesmo, velho. Beleza. Abri bem essa curva. Uh, achei que eu não ia pegar o checkpoint, velho. Mas eu peguei de boa. Uh, falou, Manolo. Quase que é em cima dele, velho. Opa, desculpa, mano. O cara freou pra não me bater, velho. Vocês viram, né? Isso sim é um corredor honesto, gente. Agora esse entorninho aí, velho, me paga, velho. Ah, vai pagar todo mundo, velho. Beleza. Foi. Vamos atrás dele, gente. Acelera, Entity. Nossa, que loucura, gente. Vocês viram aquilo? Eu quase bati no cara no ar. Corrida doida, velho. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Cadê vocês, Entorno? Vou te caçar, mano. Bora, gente. Bora, gente. Essa corrida é doida, galera. Nossa, olha o decidão. Foi. Caraca, segura. Beleza. Quase parei o carro, mas foi, velho. Eu acho que é uma corrida de volta. Deixa eu ver. Sim. Entramos na segunda volta exatamente agora. Cuidado, cuidado, cuidado. E o cara não erra, velho. Que loucura. Zentorneira não erra, galera. Como assim? Foi. Mais uma subidinha dessa aqui. É nóis, Entorno. Tô chegando, mano. Tô chegando, rapaz. Nossa senhora. Coitado de você. É a hora que eu chegar aí, galera. Sério, meu objetivo de vida nessa corrida é rodar esse cara, velho. Sangue no zóio total, galera. Sangue no zóio total, velho. Vamos lá, vamos lá. Pior que o cara não tá dando moleza, não, velho. Não erra nada. Que insano. Beleza. Cadê o vácuo? Cadê a ajuda? Cadê tudo? Cadê vocês? Vamos, 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 vamos. Ah, agora eu tô chegando, galera. Tô chegando. Deixa eu ver a diferença de tempo. Três segundos. Três segundos não é muita coisa, galera. Dá pra gente chegar lá, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que curva linda, mano. Beleza, beleza. Deixa eu ver agora. Diminuiu, né? Três segundos ainda. Vamos diminuir isso aí, velho. Bora, bora, bora. Tá diminuindo, galera. Tá diminuindo a diferença. A gente tá chegando nele, velho. Nossa, que louco. Beleza, beleza. Que medo de não pegar esse checkpoint. Uou. Vamos aí, vamos aí. Cheguei, mano. Cheguei no cara, praticamente, galera. Agora é só questão de dar um totózinho nele e rodar ele, velho. Nossa, se eu conseguisse, eu vou ficar muito feliz, gente. E tudo isso porque foi ele que começou, tá, galera? Não fui eu, não. Seria ótimo se a gente jogasse ele pra fora da pista, gente. Seria ótimo. Vai, mano. Pega um vácuo aí. Vamos, rapaz. Beleza. Ó, cheguei mais perto ainda. Quer ver, ó? Um segundo. Um segundo de diferença. Beleza. No tubo eu pego esse maluco. Bora, bora, bora. Ih, ih, ih. Vai rodar aí, meu filho? Vai rodar aí? É isso mesmo? Nossa, o que eu fiz, velho? Calma. Calma que eu vou te rodar. Uou. Nossa senhora, galera. Acabei com ele no final da corrida. E eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Uuuu. Destruí a corrida do cara na última volta, velho. E foi vingança, galera. Isso foi vingança. Caramba. Me senti até mal por isso, hein? Cara, que loucura. Bom, galera. Mas é o seguinte. Se vocês curtiram esse vídeo, essas corridas aí, não esquece de deixar um like e um favorito. A gente se vê na próxima. Lembrando que agora é com corridas só de criadores. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esquece do like se vocês curtiram. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. 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 O que é isso?